Bom, meu nome é Abimar, eu sou engenheiro têxtil, tomo conta do Senai Têxtil, tá? O nosso Senai Têxtil, ele é verdadeiramente uma indústria, não é uma, não é partes, piloto, fuso, não, a gente verdadeiramente é uma indústria em grande escala, então nós produzimos fio open-end numa máquina tamanho indústria, tá? Então a gente recebe fardos e do fardo os transformamos em fio, né? O fio, nós também temos, além da fiação, nós temos uma indústria de malharia e tesselagem, então nós fazemos malha em escala, tamanho industrial, né? Nós temos quatro máquinas circulares e nós também temos quatro teares retilíneos, onde nós fabricamos tecido. Então, qual que é a nossa missão aqui? Ajudar principalmente pequenas e médias indústrias que querem produzir a nível de início para dar um start na produção deles, querem desenvolver produtos, querem desenvolver fios diferentes, malhas diferentes, tecidos diferentes. Nós também temos a parte de enobrecimento de tecido com ozônio, tear de fita, então a nossa gama é ampla nessa parte têxtil. Olá, meu nome é Mayne, eu sou supervisora aqui do Instituto Têxtil e Confecção e, além dos serviços tecidos, né? Que já temos aqui através da nossa planta tecido, temos também o nosso complemento, que é através das áreas de design e confecção. São as áreas onde nós desenvolvemos estampas, desenvolvemos coleção para a indústria de confecção, desenvolvemos modelagem, pilotagem, além também dos métodos ótimos de costura. Através desses serviços, nós viemos cooperar com o avanço da indústria de texto e da indústria da confecção, através de suprir os atendimentos com que se vem encontrando maior dificuldade na empresa. Então, através das modelagens, pilotagens, que realmente é um processo de criação, um processo de desenvolvimento da peça do empresário, da confecção, é o período onde realmente, a fase onde realmente existe uma necessidade maior. Então, através do nosso laboratório de confecção, através do nosso laboratório de design, fazemos todo esse processo, desde a criação da peça, desde o desenvolvimento, até a peça, até ela se tornar o produto final. Através de modelos, de processos automatizados, fazemos modelagens de forma automatizada, de formas impressas, com efeitos automáticos. Além também das outras áreas de atuação que possuímos, que é metal mecânica, alimentos e bebidas, construção civil e processo produtivo. No alimentos e bebidas, atendemos também as áreas da implantação do programa Alimentos Seguros, assim como também a implantação das boas práticas de fabricação nas indústrias de alimentos. Não importa o segmento de alimentos, pode ser panificadoras, pode ser indústria de água, engenhos, onde atendemos já um grande número de indústrias desse segmento. Além também do setor de metal mecânica, onde a gente vem crescendo nesse segmento, vemos realmente ampliando o nosso mercado através da usinagem de peças. Então, através dos tornos, três eixos, dois eixos, nós conseguimos fazer peças que vêm realmente fazendo parte do processo de manutenção das máquinas, dos equipamentos das indústrias. E até também adequações e melhorias de máquinas e equipamentos. Então, no nosso segmento de metal mecânica, fazemos esse tipo de serviço. Na área de construção civil, temos também o programa de qualidade, o PBQPH, onde a gente consegue implantar um sistema de qualidade na indústria da construção civil. Assim também como o processo produtivo, que é uma área que vemos atuando bem desde o ano de 2017, com uma forma padronizada, que é um programa exclusivo do Senai, que é o Lean Manufacturing. Então, a gente tem uma metodologia própria, específica, que vem garantindo resultados e melhoria em produtividade, em qualquer segmento industrial. Então, desde já, eu deixo o convite, vem conhecer aqui a nossa estrutura, vem conhecer os nossos serviços, vem conhecer a nossa equipe, que estamos aqui esperando por vocês, com as portas abertas. Estamos aqui para dar um apoio e alavancar ainda mais a inovação na indústria. Onde tem Senai, tem inovação. Legenda Adriana Zanotto